Amigos e amigas do canal Acelera Export, eu quero saudar vocês mais uma vez, começando mais uma semana, mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse mês é o mês da tecnologia, tá? E nós, na semana passada, falamos sobre a indústria 4.0, introduzimos o assunto, mas hoje nós vamos continuar nesse assunto, tá? Indústria 4.0, tá? E se é a primeira vez que você está visitando esse canal, seja bem-vinda e bem-vindo, não importa que você seja um estudante, que você seja um empresário, uma empresária, ou mesmo já um profissional do comércio exterior. Aqui é pra você, esse canal foi criado pra te ajudar a entender melhor os desafios do comércio exterior, seja quando você vai exportar ou quando você vai importar, tá certo? Nós produzimos conteúdos gratuitos, patrocinados por nossa academia, aceleraxport.com, que eu convido você a conhecer. Lá tem diversos cursos pra que você possa se especializar cada vez mais com prioridade na área de marketing e vendas internacional, tá certo? Eu tô do lado aqui de uma indústria 3.0, tá? Uma indústria que eu comecei meu trabalho, a indústria têxtil. Mas hoje é diferente, e nessa época de pós-Covid, você precisa aprender que a indústria 4.0 é a solução. Mais produtividade, menos contato físico, tá certo? E os grandes desafios estão aí. Como gerar trabalho pra essa massa de pessoas que hoje precisam se adaptar a esse novo modelo? Com certeza você precisa primeiro entendê-lo. Então, acompanha esse vídeo até o final. Bom, pessoal, e o que essa indústria 4.0 traz de benefícios pra nossa indústria e pra o mercado consumidor mundial? Eu fiz um resumo aqui de quatro pontos mais importantes. Várias indústrias brasileiras já estão na indústria 4.0. Eu vou citar algumas. Por exemplo, na indústria automobilística nós temos a Vox, nós temos a Scania, nós temos na indústria da siderurgia a Gerdau, que já está também atuando com a indústria 4.0. E essas empresas já apontam benefícios interessantes que já estão acontecendo hoje. Por exemplo, redução de horas paradas. Porque com um monitoramento melhor, com o controle de processo que existe dos sensores e dos softwares avançados, você consegue reduzir o nível de horas paradas. Então, isso é um grande benefício. Porque você faz o que ele chama de manutenção preditiva. Você consegue planejar melhor e controlar melhor. Outra coisa que já acontecia na década de 90, mas hoje é muito mais avançado, que é o controle de desempenho das máquinas. Você consegue realmente monitorar o desempenho de cada máquina e otimizar isso integrando com o sistema de, por exemplo, manutenção. Um terceiro detalhe que tem a ver, inclusive, com o que eu expliquei sobre IoT, a internet das coisas, é o desgaste das máquinas. Então, você consegue acompanhar com os sensores avançados, como que está o desgaste dessas máquinas e planejar manutenções melhores, um ciclo de manutenções para reduzir esse desgaste. Então, só aí você já tem um ganho de produtividade industrial muito grande. Por isso que hoje, já 20% das empresas, 22% das empresas na economia global já estão nessa indústria. Obviamente, as indústrias mais avançadas, como eu citei aqui, no caso a indústria automobilística, a indústria metalúrgica e siderúrgica, são as que saem na frente. A própria agricultura, que já está usando muito da tecnologia da indústria 4.0. E um quarto benefício muito grande é o supply chain automation. O que é o supply chain automation? O supply chain, você tenta integrar toda a cadeia de suprimento da empresa para que você não gere estoques desnecessários. Com isso, você reduz o capital imobilizado. Você consegue reduzir isso. Com as tecnologias novas, você consegue fazer com que as próprias máquinas mandem informações para os fornecedores sem a necessidade de um homem interagir nesse momento. Então, você automatiza o seu sistema de supply chain. Isso já é realidade hoje. Então, pessoal, esses foram os quatro principais benefícios que a indústria 4.0 já trouxe, já proporciona hoje para as empresas. Agora, na segunda parte do vídeo, eu vou falar para você como você, sendo um microempresário, um pequeno empresário e com poucos recursos, pode se inserir na tecnologia da indústria 4.0. Então, vamos agora ver essa parte do vídeo. Bom, pessoal, agora vamos começar a segunda parte do vídeo. Porque como você, sendo um micro ou pequeno empresário, pode se inserir na tecnologia da indústria 4.0? Talvez até você deve imaginar. Esse Carlos Moura deve estar sonhando. Eu não tenho milhões de dólares para investir nisso. Mas não é necessário. Com pouco capital, com algum capital, você pode entrar. E eu vou dar três dicas bem práticas para você entrar na indústria 4.0. Então, primeira coisa, invista em conhecimento. E você não precisa gastar praticamente nada com isso. Você pode acessar blogs da internet, que são conteúdos escritos que você vai ler e entender. No primeiro vídeo eu deixei lá um conteúdo, que eu espero que você tenha baixado e lido. E vou deixar agora outros, tá? Você vai lá no campo de comentários aqui desse vídeo. Você vai ter lá os links que eu vou deixar para você. Assista vídeos do YouTube. Existe um vídeo, que eu vou deixar também o link aqui do YouTube, da General Electric, a GE, que é um dos maiores fornecedores de tecnologia para a indústria 4.0, que fala de conhecimento e você precisa estudar. Vai pesquisando. Então, essa parte, estude, tá? Segunda dica, tá? Invista. Realmente você precisa investir. E quais são as áreas que você, com pouco investimento, pouco capital, você pode entrar na indústria? Primeiro, a questão da própria TI, né? A tecnologia. Você precisa modernizar a sua plataforma, seu software. E hoje, praticamente, você não precisa mais comprar um software muito caro. Você pode alugar, tá? Antigamente, você precisava milhões de dólares para fazer um site de e-commerce para a sua indústria. Hoje, você já não precisa mais. Com, vai, 3 mil reais, você consegue, em praticamente uma semana, ter um site de e-commerce funcionando para poder modernizar o relacionamento com o seu consumidor. São investimentos, às vezes, pequenos, de mil, dois mil, três mil reais, dez mil reais, que você começa a transformar a estrutura da sua empresa em uma indústria digital, tá bom? E a terceira dica, visite feiras, tá? Inclusive, eu vou passar agora para você, tá? Um vídeo que foi feito na Feimec, que é uma feira internacional de máquinas, tá? Que tem aqui em São Paulo. E eu vou passar agora para você um stand, que eles filmaram na feira de 2000, acho que foi 2016, um stand de uma indústria 4.0. Então, fique agora com esse vídeo da Feimec e, no final, eu volto com você novamente. Com exclusividade, a Feimec apresentou, pela primeira vez no Brasil, um demonstrador dos conceitos de manufatura avançada. Este demonstrador inédito é capaz de fabricar um artigo de escritório personalizado com base em plataforma virtual. Agora, você vai ver na prática como funcionam as cinco etapas desse demonstrador de manufatura avançada. Nesse demonstrador, será produzido um artigo de escritório personalizado para o tamanho do celular do cliente e um porta-lápis acoplado com três cores de lápis que o cliente escolherá. Na primeira etapa, são efetuadas as operações de cadastro e escaneamento. O cliente tem acesso ao demonstrador através de um QR Code recebido por e-mail. Este QR Code permite que o cliente disponibilize seu celular para um escaneamento através de um robô e, ainda, escolha um texto para ser gravado no seu produto e três cores de lápis entre as quatro disponíveis. Este centro de usinagem recebe o mesmo programa que o cliente recebeu no Totem para aprovar o produto. Após a fabricação, o produto é novamente retirado pelo robô e colocado em uma linha contínua. E é remetido para a próxima operação, que é a metrologia. Nesta terceira operação, as dimensões do produto são conferidas para se certificar que o cliente pediu está sendo fabricado. Na sequência, o robô retira esta peça e coloca novamente na esteira. A esteira reconhece, através de uma etiqueta RFID, que o produto já foi medido e está aprovado. Na quarta etapa, o robô retira da linha o produto e segura para que um segundo robô monte os lápis escolhidos pelo cliente. Após a montagem, o robô coloca o produto acabado em um magazine circular. Na última etapa, o cliente se apresenta a um Totem com o seu QR Code para que o produto lhe seja entregue. O sistema reconhece se o produto do cliente está terminado e está no depósito. Um robô colaborativo retira o produto do magazine circular e entrega na mão do cliente. Então, gostou do vídeo? Se gostou, dá teu like agora, é muito importante isso, tá? Esse simples gesto de você ir lá e dar o teu like, isso ajuda demais o nosso canal, tá bom? E a gente vai se encontrar na próxima semana com mais um conteúdo, que vai ser novamente sobre a indústria 4.0. Acompanhe, tá bom? E proponha temas, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Interaja conosco, deixa no campo de comentários aí, tá? Tuas sugestões, demandas, elogios, críticas também, porque nós crescemos muito com essa interação, inclusive com as críticas, tá bom? Forte abraço, sucesso a todos!